Começa agora o seu TBR Auto em 11 cidades, nos canais 23 e 26 da NET, com mais de 1 milhão de telespectadores, levando até você tudo de melhor em automóveis e também serviços. Não perca, fique aí, começa agora o seu TBR Auto. A Fiuza é multimarcas, tem para você carros seminovos de procedência e uma infinidade de caminhões, um estoque enorme. Como você vê nessas imagens, caminhões de todos os tipos, caminhões com baú, inclusive, e também utilitários. Eu vou mostrar aqui para você alguns exemplos que podem fazer a diferença na sua vida, para você que quer trabalhar com caminhões e quer um produto de procedência, confira aqui com a Fiuza. O primeiro que eu vou mostrar para você é esse daqui, olha só. Esse aqui é um Constellation 25320, ano 2011, com carroceria. Olha que carro bacana, porque ele é diferenciado, personalizado, bancos de couro. Gente, está muito bonito esse Constellation e o preço? R$ 145 mil. O estoque é grande, tem muito, muito caminhão para você conferir. Esse aqui é um Constellation 6x2, 25320, esperando você. Prontinho para sair e trabalhar. Esse aí é teto alto, essa é a diferença, olha só que bacana. Preço dele, R$ 90 mil aqui na Fiuza. E para você empresário, quer dar um upgrade na sua empresa, você quer trabalhar com transporte, com mudança, esse carro aqui vai fazer a diferença para você, porque ele tem esse modelo aqui com baú, mas também tem no chassi. Esse aqui é no 2010. Se quiser também, aqui você encontra na Fiuza o ano 2008, tanto no chassi quanto no baú. Esse que você está vendo aqui, olha só, ele é ano 2010 com baú, é um 950 da Volks, muito bacana. Um carro muito legal para você trabalhar com ele, para melhorar aí as entregas da sua empresa. Preço dele, R$ 74 mil. Venha fechar negócio, venha fazer um bom negócio. Aceita o seu na entrada, o seu semi-novo também. Conversa com o pessoal na Fiuza que sai negócio bom aqui, em caminhões também. E para encerrar, quero falar de Nissan Frontier. Olha só, esse carro está fantástico, a quilometragem baixíssima, 4 mil quilômetros rodados. Gente, essa Nissan Frontier SE 4x4, diesel 2016, preço dela R$ 86 mil. Carimba aí, R$ 86 mil nesse carro. Venha fechar negócio, porque aqui a Fiuza Multimarcas, além dos semi-novos que você vê com qualidade, tem essa infinidade de caminhões utilitários para você escolher. Você quer melhorar aí na sua empresa, o transporte, quer dar um upgrade, venha conversar com eles. Eles aceitam o seu carro, o negócio, você pode fechar um bom negócio. Uma negociação realmente muito boa, venha conversar aqui na Fiuza, porque vale a pena. E se você quiser vir direto para cá, pode vir na Américo de Carvalho 330, o telefone anote 3342-2396. Agora no WhatsApp, já pode conversar com o pessoal, já perguntando, tirando dúvidas sobre os caminhões, sobre os carros que você viu, anote 15, em toda a região, 997-85-6785. É a Fiuza Multimarcas, dê um upgrade, venha para a Fiuza! E como sempre, o seu TVR Auto leva o melhor até você, começando com o Mega Feirão, aqui, é claro, da Jordão Veículos, a número 1 em picapes, vem comigo. Tem Cruze LTZ no Mega Feirão aqui da Jordão para você, dá uma olhada, o carro está muito bonito. É sedã 2014, flex e completíssimo. Eu vou, inclusive, mostrar a parte interna, porque está maravilhoso, gente, tudo em couro, na cor cinza, que dá um contraste com a cor do carro, lindíssimo. E o precinho, R$ 57,990 para você, nesse Cruze lindão aqui no Mega Feirão da Jordão Veículos. Esse carro é top, hein? É um Mitsubishi ASX. Olha que carro lindo, espaçoso, confortável para você viajar com a família. É um 2.0, aquele motor show de bola CVT 2015, gasolina, por R$ 77,990. Vamos mostrar a parte interna também? E olha só, a parte interna dele não é couro, mas o acabamento é lindo. preço contado, estampado, banco diferenciado. Olha só que show, venha conhecer de perto essa SX aqui na Jordão Veículos. Golf, quem é que não gosta? Olha só, esse está lindão, gente. Vale a pena mesmo, 1.6. Sportline 2014, é flex, tem teto solar. Olha que show, por R$ 46,990. E do ladinho do Gol, tem mais um carro te esperando aqui, que é um Corolla XEI 1.8, automático 2009, flex, por fim, tudodebom.com. O preço também está tudo de bom, gente. R$ 39,900 neste Corolla. Quer mais? E tem também SW4, maravilhosa, conservadíssima, tudo de bom essa, hein? Tudo de bom. Pessoal que está procurando um carro novo, com apenas 13 mil quilômetros. Vamos ressaltar a quilometragem que não acha um carro utilitário com apenas 13 mil quilômetros. Estado de zero quilômetro. Carro, preço bom e qualidade aqui na Jordão Veículos. Vamos falar o valor? Valor do veículo R$ 113,990. E para você que está assistindo TVR, venha falar com a gente diretamente que nós vamos te dar um bônus extra. Bom demais, hein? Avenida Washington Luiz, número... 1427. Tem o WhatsApp para conversar diretamente com você, Pedro? Isso mesmo, 991-66-8036. É Jordão Veículos, a número 1 em ficar. Premium Seminovos, aqui na 7 de setembro, 301. A loja que você tem a melhor negociação, a parcela pequenininha, entrada sempre tranquila. E a gente tem carros de qualidade para você, olha só. Vou mostrar a Honda Fit, esse aqui está bonito e está no preço legal também. É um Honda Fit 1.4 LX para você, ano 2010. Direção, vidro, trava, desembassador, limpador, ar-condicionado. Ou seja, o carro é completo, gente. Parcelinha pequenininha, pequena entrada e parcelas de R$ 779. Nesse Honda Fit, vale a pena você ver de perto esse carro. Presta atenção nesse carro que a Premium trouxe para você, é um Ford Ka belíssimo. Um Ford Ka prata, muito bonito, ano 2010. Flex, completo, menos ar. Ele está com parcela pequenininha, entrada, R$ 3.000,00 de entrada apenas, gente. E parcela de R$ 669,00. Esse Ford Ka está esperando você aqui na Premium. Seu sonho é ter um Jetta, um carro bonito, carro bacana, branco, cor da moda. Esse Jetta está num preço, numa condição que você não pode perder. É um Jetta 2013, Tiptronic. Vale a pena você conferir Flex. Gerente, é completo o carro, todo mundo conhece. Bancos de couro, olha só o banco dentro dele, muito legal. Automático, direção, vidro, trava, desembaçador, airbag. Esse é o carro, gente. Venha conferir o preço, que ele está com uma oferta imbatível aqui na Premium. Olha esse Palio, que bacana, gente. É um Palio 1.4 Flex. Vale a pena conferir, tem desembaçador, limpador, direção, trava, vidro. Parcela pequenininha. Pequena entrada. E parcela, gente, segura só. Parcelas de R$ 759,00 nesse Palio, que está muito bonito. Agora você vê na imagem, um Voyage 1.0 Flex, ano 2013, 14 airbag. Olha só, do motorista, do passageiro, tem ar-condicionado, desembaçador, limpador, direção, vidro, trava. Preço bacana. Esse carro, sem entrada. Vou repetir. Esse Voyage que você está vendo aí, sem entrada. E parcelas de R$ 999,00. É, vir para cá, para a Premium e levar esse Voyage, que está muito bacana. Honda Civic 2.0 LXR. Olha, esse carro é fantástico, ano 2014, ar-condicionado. É cama automática, direção, vidro, trava. Preço muito bom. Vai vendo esse Honda Civic, gente. É o seu sonho? Aqui na Premium você pode. Pequena entrada e parcelas de R$ 1.199,00. Venha buscar o seu Honda Civic tão sonhado aqui na Premium. Sei que você gostou, não é? Então venha correndo aproveitar, porque aqui as ofertas acabam rapidinho, porque eles estão na internet. Você pode vir à loja, na 7 de setembro, número 301, é a Premium Seminovas. Quando vier para cá, diga, vi no TVR Auto, quero comprar esse carro. E é claro, você pode fechar negócio antes pelo WhatsApp. Então anote o WhatsApp da loja e já vai mandando já. 15 para a região, 981-90-0158. Telefone para ligar direto para a loja, 3037-7005. Eles estão na internet também, com site, inclusive tem chat online. PremiumSeminovos.com.br. Você vai ser bem atendido, vai fechar um ótimo negócio. E é claro, é Premium. Corra para cá. E agora tem Bicudo Motors no TVR Auto. E é claro, com as melhores opções em carros para você. Começando hoje com o Citroën. Quem é que não gosta? E esse é um C3 Atractive 2015. Pretinho, lindo, por 37,900. Olha que carro bacana, gente. Um carro versátil, confortável, gostoso para dirigir. E tem muitas outras opções que você pode conferir nas imagens. Olha quantos carros lindos te esperando aqui na Bicudo. Falando em carro lindo, vamos agora de Corolla. O que você acha? Olha que carro bacana. Conservadíssimo esse Corolla. Olha que show. É um GLI 2011 automático por apenas R$ 42,900. Um carro incrível. Olha só, impecável. Vale a pena. E continuando aqui, tem mais vários carros incríveis te esperando. Mas nós vamos agora de Kombi. Você que precisa de um carro para trabalhar, com transporte. Essa daí, uma 2014 por R$ 39,900. E está muito conservada. Tem mais carros, então vem comigo. Continue aqui na TVR Auto. E aqui na Bicudo, você também encontra a Picasso 2009 GLX por R$ 35,900. Está novíssima. É automático, vale a pena. Um carro confortável, gostoso para viajar com a família. Então, venha conhecer de perto o carro. E tem muitos outros. Vamos continuando aqui. Olha só. Do lado, você está vendo uma estrada. E temos também uma tanta fé blindada. Para quem pensa em segurança, este é o carro. Além de confortável, gostoso para viajar, este é blindado. Então, te traz toda uma segurança a mais. Gente, o preço está muito bacana também. Vale a pena. É uma 2008 por R$ 46,900. É um senhor carro. Se você está em busca de um carro compacto, que tal um Onix? E, é claro, cabe no teu bolso uma entradinha mais parcelas de R$ 5,99, um R$ 2,014. Ou então, o valor, gente, olha só que bacana, R$ 33,900 nesse Onix R$ 2,014. E, com o letaço, vem a conhecer esses e muitos outros carros aqui na Bicudo Motors. Na Avenida Antônio Carlos Cometre, número 1000, Campolim. O telefone para vocês é o 9802-0170. O WhatsApp aqui da Bicudo Motors para você. Esta é a Rua Santa Clara. E aqui no número 349 está Santa Clara Veículos, com dicas incríveis para você comprar o carro semi-novo ou zero quilômetro. Vem comigo. Primeira dica de hoje é um Corolla Segue. Este carro está lindo, lindo, sem detalhes para você. Automático, top, completo. Ele é no 2009, mas, gente, venha ver de perto que este carro está sensacional. Preço dele, R$ 46,900. Num Corolla bonito como esse aqui na Santa Clara. E tem mais. Está procurando uma Montana? Conhece alguém que está procurando uma Montana, um carro como esse? Então pode indicar para o seu amigo que aqui tem carro de procedência e qualidade. Essa Montana branca está linda, linda. Uma Montana LS 1.4. Tem direção hidráulica. É no 2015. O carro está novo, novo. Preço dele, R$ 30.500. Um carro como esse, um utilitário, para você curtir, para trabalhar também, por que não? É a Montana que você procura, que está aqui na Santa Clara. Ao lado, eu quero mostrar agora um carro branco, também bonito. É o HB20 Comfort Style. Ele é o Comfort Style, ou seja, é diferenciado. Ano 2015, tem 6 mil quilômetros. É isso mesmo. R$ 37.800. Mas é um carro que já está praticamente zero. Olha só que bonito esse carro. Agora você viu uma Livina, aquele modelo diferenciado, o X-Gear. Essa aqui é automática, em 2013, completinha. Preço dela, R$ 36.500. Carimba aí. Livina é um carro da Nissan, um carro fantástico. Você tem que ver de perto esse carro, aqui na Santa Clara. E além dessas ofertas, você tem dezenas de carros aqui à sua escolha. Venha conferir. Tem zero quilômetro, tem seguro de qualidade. Aqui também é seguradora. Você pode sair do seu carro com um seguro tranquilo. É isso mesmo, é a Santa Clara. Confira o endereço. Rua Santa Clara, 349. O telefone é 3233-3400. Ah, no WhatsApp, já pode ir ligando, conversando com o pessoal. E diga, eu vi no TVR Auto, quero conferir a sua oferta. Então anote, você é da região 1597403-4466. É a Santa Clara. Aqui tem o Seminovo e o Zero que você procura. Venha. Mais de 40 anos de qualidade e tradição, é claro que é mais lá que multimarcas agora no seu TVR Auto. E começamos com um Onix, ó. Tá bonito o carro, hein? Um pretinho que com certeza é uma cor clássica que não sai de moda. Um LTZ 1.4 2016 automático, único dono, com garantia de fábrica, completíssimo. Apenas 25 mil KMs, confira essa super oferta. Só que pela TVR Auto, é claro, tem que falar, assistindo a TVR Auto, qual é o valor? Tenho certeza que eles vão caprichar pra você. E os nossos vendedores aqui são campeões em venda, então vem que o negócio é garantido. E tem Fiesta também, dá uma olhada. E tá bonito, hein, gente? 2014, esse Fiesta Hatch 1.6 SE, automático, completinho, com apenas 33 mil Km rodados. Um veículo super conservado. Você também tem que vir pra cá e consultar o valor que está caprichadinho pra você, que é o nosso telespectador. Você que tá sempre ligadinho no TVR Auto, tem preço especial aqui na Malasque. E vem comigo que tem mais. E olha só, esse carro é bonito, hein? Um Cruze lindão, te esperando aqui na Malasque Multimarcas. Esse é um LT 2012, é um sedã automático, completo, com bancos em couro, sem detalhes de conservação, apenas 66 mil Km rodados, de 48,800 por 47,800 mil reais de desconto pra você nesse Cruze lindão. E tem mais. E tem Kia Sorrento também aqui na Malasque, dá uma olhada nesse. Tá bonito, é automático, 2012, 2.4, aquele motorzão que você curte, completo, cinco lugares, super conservado, com apenas 63 mil Km rodados. De 62,800 por apenas 59,800, mas você tem que falar que assistiu no TVR Auto pra valer essa super promoção pra você. E é claro que aqui na Malasque também tem moto. E uma super moto, é uma Honda Transalp, olha que bonitona, gente. 2011, estado de nova, XL700, uma moto com apenas 14 mil Km rodados. Uma promoção pra TVR Auto, pra essa unidade, olha só. Sabe quanto? 22,800 nessa super moto pra você, vem correndo pra aproveitar. E olha só, este Volvo é o carro dos seus sonhos, não é mesmo? Ele é lindo, é claro que o preço é caprichado pra você aqui na Malasque. Ele é um XC60 R-Design, 2011, automático, a versão top de linha, completíssimo, revisado, higienizado, periciado, numa super oferta pro TVR Auto. Esta unidade, de 78,800 por apenas 65,800, são 7 mil reais abaixo da tabela. FIP, não perca, é aquela oportunidade que você esperava pra ter o seu Volvo. E sabe onde fica aqui a Malasque? Não conhece ainda? Avenida Washington Wies, 1900. O telefone daqui pra vocês é o 3327 3020, Malasque Multimarca. Olha aí, sinal verde pra você comprar o seu carro zero quilômetro ou semi-novo, porque aqui, ó, é Alto Guimarães, tem o que você procura. A gente vai começar falando desse carro aqui, que é o único dono, ano 2013, uma Saveiro, tá linda, gente. Saveiro Trend, com 27 mil quilômetros apenas, conservadíssimo esse carro. Preço dele normal, 27,900. Já baixaram mais, 27, né? Então, vamos fazer um preço melhor, então. TVR Auto, esquece isso aqui, é 25 mil e 900 o preço desse carro. Ficou bom, né? Tá vendo que tá, fica legal. Agora vem pra cá, porque tem um ponto, 1.6 Essence, ele é ano 2014. Esse ponto, gente, tá com 50 mil quilômetros, carro conservado pra você. Vale a pena conferir. Preço dele, só 36,900. E tem mais, pensa no carro top, é esse aqui, CR-V. E esse modelo é legal, porque é o EX-L. Ela vem com teto, é no 2012, tá num preço bacana e vale a pena você ver de perto esse carro. Por quê? É um Honda, gente. CR-V. Preço dele, 75,900. Mas você assiste o TVR Auto, por isso baixou o preço, só 73,900 nesse carro aqui, com baixa quilometragem e bonito, conservado. Você procura o HB20 sedã com baixa quilometragem, que é um carro bacana, tá aqui, gente. Olha só, esse aqui é ano 2015, tá com apenas 23 mil quilômetros rodados. É muito legal. O HB20, gente, Plus, é automático, é o carro que você quer, não é verdade? Carro automático faz toda a diferença. E esse que é sedã, é muito legal, gente. Preço dele, só 48,900. Lembrando, baixa quilometragem, ano 2015, com preço muito bom. Olha essa estrada, gente. Carro bonito, carro com potência, estrada working, pra trabalhar, pra curtir, cabine dupla. Ah, legal, hein? Cabine dupla pra você nessa estrada, com 50 mil quilômetros de ano 2013. Preço dela, normal, normal, é 39,900. Mas é claro, você assiste o TV Relto, o pessoal aqui fez uma negociação boa e baixou para 37,900. Mas vale a pena conferir esse carro. Você tá vendo aqui, ó, Feirão, o Feirão da BV continua a promoção pra você, com as taxas, as condições, até o final do mês. Então, corra pra cá aproveitar. Se você não conhece essa loja, é do lado do antigo Guincho, da 9 de Julho. O pessoal conhece, todo mundo conhece. Anote o endereço e venha pra cá. Na rua Anjo Vial, número 13, é fácil encontrar. Na esquina do Guincho, telefone 3217-8473. Se quiser falar com o alemão, pode ligar pra ele. Fala, Alexandre, eu vi no TV Relto e quero uma boa oferta. 9, 91, 4, 3, 5, 6, 5, 6. Alto Guimarães, venha buscar seu carro aqui. Mega Meet, agora no setor dos novos, com carros lindíssimos, aqueles dos seus sonhos e no preço que você sempre quis. Começando com Outlander 2016, última unidade, zero quilômetro 2016, né? Exatamente, essa é a última unidade, 2016, e assim, é uma versão de entrada, mas muito completa, viu? E ela tá saindo a partir de R$ 126,990. Então tá com um bônus legal que o preço antigo dela era R$ 133,990. Gente, olha que bônus caprichado pra você, vale a pena, porque a última Outlander é o carro, e tem mais. E olha que caminhonete linda, é uma L200 Triton Sport, fantástica, tá te esperando aqui na Mega Meet, não é mesmo, Mariana? Isso mesmo, essa é a Triton Sport, HPE Top, essa já vem com todos os acessórios, novos airbags, banco de couro, regulagem dos bancos automática, condicionado dual zone, chave com sensor de presença, botão start stop. Multimídia, não falta nada, é completíssimo esse carro. Não falta nada, protetor de caçamba, câmera de rela, bem completa. Essa já com todos esses acessórios a partir de R$ 174,990. Demais, hein, lindíssima, e tem mais. E olha essa SX maravilhosa, fala um pouquinho mais dela pra gente, Mariana. Isso, SX 4x2, automático, a partir de R$ 104,990. Lindíssimo o carro, hein, gente, e é claro que tem mais. E olha só, essa L200 Triton Savannah, gente, uma caminhonete maravilhosa, robusta, e essa cor tá incrível também, Mariana. Tá, essa cor é exclusiva da Triton Savannah. Esse carro tá saindo a partir de R$ 146,990. Fala um pouquinho dele pra gente. É, esse é um carro mais esportivo, né, vem com snorkel, então é um carro mais pra ir pros ralis mesmo, fazer a parte mais pesada do trabalho. Pra quem curte, esportes radicais é indicado. É, essa é a indicada pra isso. Viu só? Venha conhecer de perto essa e muitas outras caminhonetes, muitos outros carros aqui na Megamit, no quilômetro 101 do Raposo Tavares. Tem também o WhatsApp pra falar diretamente com você, né? Isso, exatamente. Pode me procurar, meu nome é Mariana, o telefone é 99666-7476, do DD15. É Megamit. Compra, vende, troca ou financia? E é claro que eu estou falando de Auto M agora no seu TVR Auto. E vamos começar com coisa boa. Você que precisa de uma utility pra trabalhar, olha a oportunidade. Uma Fiorino Baú 1.4 completinha, 2014, tá novíssima, gente. Olha só, por 39,900 ou 10% de entrada. E o restante, 48 parcelas pra você, também tem entrada working. Mais uma utility que bacana, tá bonita. 1.4 também, esse carro 2016, completinha, por 38,900 ou 10% de entrada e 48 parcelinhas que com certeza caberão no seu bolso. Exatamente o que você está procurando em termos de utility compacta. Tem também aqui, olha só que bacana, um Fiestinha Hatch. Fiestinha também, tá caprichado, 1.6, 2014, completasso, 29,900 ou 10% de entrada e 48 parcelinhas caprichadas pra você. E agora tem mais um, então vem comigo que está lá dentro. E que tal uma Sandero Stepway 1.6, essa cor lindona, esse vinho maravilhoso, metalizado, 2014, completo, único dono. Por 37,900 ou 10% de entrada e 48 parcelas. Tudo isso aqui na AutoN Veículos Multimarcas, na Avenida Américo de Carvalho, 654. Tem um WhatsApp pra você, é o 98101 1116. É AutoN. Você é empresário do setor automobilístico, quer alavancar as suas vendas? Anuncie no melhor programa de automóveis, TVR Auto. Entre em contato com o nosso setor comercial, através do telefone aqui na sua telinha. Não perca tempo, venda muito mais com o TVR Auto. Terminamos na Mega Meet, agora no seu TVR Auto. Quer um carrão caprichado e que cabe no seu bolso, aquelas parcelinhas boas? Caprichadonas? Vem que é Mega Meet. E olha só, começamos já com chave de ouro, com uma Tucson GLS 2016. Baixíssima quilometragem, gente. Apenas R$ 64 mil nessa Tucson. Bancos em couro, couro cinza, lindíssimo. É um carro que eu tenho certeza que você vai curtir e muito. E tem muito mais bem comigo. E aí, tá procura de uma EcoSport? Acabou de encontrar uma 2015 lindona aqui na Mega Meet. Ela é flex, tá numa oferta especial que você tem que vir pra cá pra conferir. Tenho certeza que você vai curtir, eles facilitam aqui, eles não perdem a venda. E que tal um Fox 1.6? Ó, o carro tá impecável. Se você curte o Fox, este é o carro. É um Highline 2015 e também está numa oferta especial aqui na Mega Meet, que você tem que conferir com os vendedores. Dá uma olhadinha nesse Golf. Tá muito bonito, um 2012 com teto solar, bancos em couro e Golf. Todo mundo gosta, né? Não tem como. É um carro que anda muito, é show de bola e tá aqui na Mega Meet esperando. E olha que graça de carro, gente. Um New Beetle azul maravilhoso. E esse daqui tá top de linha, com teto solar, bancos em couro, 2009, numa oferta imperdível, que você tem que conferir com os vendedores aqui da Mega Meet. Um carro muito elegante, é claro, é o Civic. É um LXL 2011, o carro tá extremamente conservado. O preço, é claro que é um preço show de bola aqui da Mega Meet pra você, que você tem que vir pra conferir. Todos esses e muitos outros carros você encontra numa super oferta aqui na Mega Meet, no quilômetro 101 da Raposo Tavares. É claro que tem um WhatsApp que eu sempre passo pra você, que você fala diretamente com o Arodi, através do 997187883. É Mega Meet. O TVR Auto volta já com as melhores ofertas. Comprar peças para automóveis importados nunca foi tão fácil. A Sadi Motores tem um estoque completo para todas as marcas. Tudo à pronta entrega. Os preços são os mais baixos do mercado, pois você compra direto do importador, sem intermediários. Acesse sadi.com.br. Se preferir, mande uma mensagem pelo WhatsApp. 0 operadora 11 99363 4889. A Sadi garante entrega rápida para toda a região. Eu, Alex Goivo. E eu, Lílian Galvão. Estaremos juntos no... Entre Nós. Tem muita coisa bacana, né, Lílian? Pois é, Alex. Vai ter muita coisa bacana, óbvio, né, com Lílian Galvão. Não. Comigo, é claro. Ah, nós dois, tá bom? Tá certo. Na realidade, vai ter muita coisa legal com o Lílian Galvão e ele vai agregar em alguma coisa. Olha, não perca, tá muito interessante. Você deixa desfogado, eu vou e a moto, meu homem. Na realidade, não, todo homem pequenininho serve como encosto. Desculpa. Eu não vou matar você, hein. Não vai nada. Entre Nós. Esse programa Entre Nós vem para fazer a diferença nessa nova temporada 2017. Aqui na TVR. Até lá. Chegou o maior casca grossa da história. All new L200 Triton Sport. Você nunca viu tanta inovação numa picape. Está à procura de serviços no setor automobilístico? Os melhores da cidade e região? Começa agora o seu TVR Auto. Aqui você vai encontrar. Estou na América do Cavalho para falar da Faro Vistorias. É fácil encontrar. Descendo a Avenida América do Cavalho, lá embaixo, você tem a rotatória, a Praça Berlim, que todo mundo conhece. E a Faro está aqui, ó, no número 200. A gente vai conhecer essa empresa agora. Vem comigo. Estou ao lado do Alexandre, da Faro Vistorias, para falar de um assunto importante. A vistoria, para você que vai comprar ou vender um carro. Isso é importantíssimo. A Faro tem o melhor preço, é isso? Isso. O melhor preço de Sorocaba e região. E eu vou falar da importância da vistoria, porque você tem vários tipos de vistoria. A vistoria cautelar, a vistoria automotiva e também a vistoria móvel, que é feita aí ou na sua empresa, você que comercializa carros, ou até mesmo no seu local de trabalho, na sua casa. Fica tranquilo, gente. Isso mesmo. Vai comprar um carro, a pessoa vai comprar um carro. É feita a vistoria. Ela fica tranquila com a procedência do carro, se o carro não tem sinistro. Isso, isso mesmo. Se o carro não é produto de roubo, tem alteração no chassi. Leilão. Tudo isso. Leilão. Ou leilão. Tudo isso deprecia o valor do seu carro. Mas se você tem a tranquilidade de passar pela Faro, de conferir se está tudo em ordem, e é uma empresa licenciada. Isso. Nós somos uma empresa credenciada pelo Detran. Isso é importante. Quando você for comprar um carro, ou vai trocar o seu carro por um outro, tem que passar pela vistoria, você pode escolher a empresa que vai fazer a vistoria. E o menor preço de Sorocaba e região, como disse o Alexandre, está aqui. Quanto? Menos de R$70. Por menos de R$70, você faz a vistoria do seu carro. Então venha conversar com ele, você logista, venha fazer um bom negócio aqui com o pessoal da Faro, que já atende dezenas de lojas em Sorocaba. E você que é um consumidor, um público que compra o carro e quer vender o seu carro com um amigo, com um parente ou na loja, venha também para cá. A Faro Vistorias está aqui na Américo de Carvalho, número 200. Isso. E quem quiser tirar alguma dúvida, pode ligar. 33596614. Menor preço garantido por ele, menos de R$70, só na Faro Vistorias. Venha. Venha. R Varga, serviços automotivos para nacionais e importados ainda. Com promoção para você, super troca de óleo no mês de março, imperdível. E eles também trabalham com motor, injeção eletrônica, escapamento, freios, amortecedores, suspensão, pneus, alinhamento, balanceamento, ar-condicionado e tudo com qualidade. Garantia R Varga para você. E não acaba por aí, viu? Se você disser que assistiu no TVR Auto, você vai levar o alinhamento na faixa. Isso mesmo, alinhamento na faixa. Vem correndo, aproveitar. Você não pode ficar de fora dessa. Tudo isso na Avenida Américo de Carvalho, aqui no Jardim Europa 356. É o telefone para você, 3202-8009. Demorou? Vem correndo. É R Varga. Estou em frente ao Ginásio Esportes de Sorocaba para falar da Politec. Tem duas lojas. Eu deixei meu carro na lava rápida. E eu estou indo para a loja de polimentos. Então partiu. Fui. E ainda tem promoção de inauguração. Aqui na lavagem simples ou na completa, você ganha jet cera. Bacana, não é mesmo? Não acaba por aí, gente. Ainda tem seguro lavagem. Se em dois dias chover, você ganha novamente a lavagem da lataria. Tudo de bom, não é mesmo? Vem aproveitar que vale a pena. E na completa, eles lavam, inclusive, por baixo e o motor. Top, não é mesmo? Agora é com você, Carriel. É isso aí, Renata. Nós chegamos aqui na Politec Polimentos. Vem comigo. E é importante o polimento. E tem que ser da Politec, que é especializado, olha só. A conservação do carro, para valorizar o seu carro. Isso que é importante. E tem muito mais. Aqui você tem revitalização de pintura, matelinho de ouro, retoque de pintura. Aquela Express K é rapidinha. Higienização interna, que é muito importante. Hidratação de couro e polimento de faróis. E quem está à frente desse negócio, a Politec, é o Diogo. Rapaz novo, há quanto tempo no mercado já? 15 anos já no mercado. É, experiência que faz a diferença, não é verdade? Sim. Tem serviço leve trás? Sim, temos sim. Pegamos o seu carro com total segurança. E o telefone? 7814-9830 ou 3031-3737. Esse telefone celular, inclusive, é o WhatsApp. Olha, é fácil o endereço. Nós estamos aqui na Newton Prado. É na Newton Prado, esquina. Com o Genásio de Esportes. Fácil de encontrar. Serviço de primeiríssima qualidade. Aquele nome, olha. Pode marcar bem. Politec. Politec. Venha. Vem. Daqui a pouquinho tem cobertura exclusiva do TVR Auto na garagem das Carangas para você. Não saia daí. Nosso programa veio a FAD Reparações Automotivas, uma empresa que está há oito anos no mercado e que realiza serviços automotivos. Aliás, o Diogo está ao meu lado. Diogo, empresa grande, o pessoal especializado, qual tipo de serviço você realiza aqui? Toda parte de reparação automotiva. Funilaria, pintura, higienização interna, trinca de parabrisa, pintura de roda, tapeçaria. No geral, o que tiver de defeito no carro, a gente dá um jeitinho. Isso é importante, porque você está vendo aí pequenos serviços, ou então, olha só, um grande serviço como esse você pode realizar aqui. Agora, a pergunta é, você tem convênio também com as principais empresas e seguradoras, né? Principais. Ou seja, todas. Todas. A gente atende todas as seguradoras, todas as companhias, traz esse sinistro para cá que vai ser bem atendido. Diogo falou um negócio muito legal para a gente, sabe o que é? Ele tem aqui o serviço, ele faz o serviço, um convênio com muitas empresas de carros, ou seja, as lojas de carros, é importante também, não é? Comércio de compra e venda de carro. A gente atende bastante empresas hoje aqui, empresa bem conceituada no Sorocaba, gosta do serviço da gente. E faz serviço também corporativo. Você tem uma grande frota, pode vir para cá. Agora, Diogo, endereço, qual é? É a Avenida Professor Flávio Fazano, número 120. É a continuação da Avenida ali, da igreja do Central Park. Da Rua da Igreja, positivo. Você passou em frente à igreja, já acabou, cai na minha rua aqui. Tá aqui, tranquilo. Venha para cá, o telefone, quem quiser ligar, tirar alguma dúvida? 3202-6634. Reparações Automotivas, o nome é FAD e a experiência que você precisa, então, venha. Estou na Autobrite com o Luciano. Autobrite que é referência, já nem revitalização, ou seja, você vai deixar seu carro bonito, mas a estética do seu carro é aqui na Autobrite. Aliás, a empresa é completando 20 anos, ou seja, a experiência que as pessoas procuram, não é verdade? Isso, Fernando. 20 anos de experiência, prestando bons serviços na área automotiva. Como você disse, estética automotiva é aquele cuidado para o seu carro, para manter o carro novo, com aparência boa, com uma boa valorização. E o legal é que, por exemplo, você fala assim, ah, eu quero ir na Autobrite resolver um problema que eu ralei o carro, deu uma batidinha pequena, mas não é só isso. Esse aqui, por exemplo, é um carro que teve um acidente, por exemplo, para choque à frente dele. Não é só isso. Mas não é só isso. Isso aqui é um grande serviço grande, por exemplo. Mas aí, um pequeno, Luciano, retrovisor, está aqui do lado, uma BMW aqui com retrovisor. Isso. Uma pinturinha do retrovisor, de repente dá uma raladinha numa parede, acontece um pequeno incidente, tiramos só a capinha do retrovisor, faz a pintura, serviço rápido, traz o carro de manhã, a tarde está pronto, tranquilamente, fica bom. Tem martelinho de ouro, é claro, também, para serviços pequenos. E um negócio legal aqui, por exemplo, é a higienização de banco. Você pode colocar o banco, tirar aquela capa, a criança sujou, vai tirar, eles vão lavar, vão colocar de volta do jeito que estava, deixar novinho, com cheirinho de carro novo. E se higieniza, tira os fungos, as bactérias que vão sujando com o acúmulo de sujeira, vai infiltrando dentro da capa. Então tem que tirar, assim como a gente lava a nossa roupa todo dia, tem que lavar também, de vez em quando, os bancos do carro. É isso, é importante. Converse com o Luciano, com a equipe, para fazer um bom negócio, porque a Autobrite já tem 20 anos, tem a tradição que você precisa. Quem quiser ligar para cá, conversar com você. Telefone 3222-3425. O endereço? Avenida Américo de Carvalho, número 692. Bom, todo mundo já viu, todo mundo conhece, a Autobrite está há 20 anos aqui, e os serviços estão todos aqui. Autobrite, estética automotiva para você. Corra! Qualidade absoluta nos veículos e também no seguro, você encontra aqui na Santa Clara. São 25 anos de tradição para você. É facilidade, é qualidade, é garantia, aqui é tudo de bom. E eles trabalham com as melhores companhias de seguro. Então não perca tempo, venha para a rua Santa Clara 349. Telefone 3233-3400. Pensões Seguros, Santa Clara. Vem! Via Lopes Auto Center com todos os serviços de primeira para você. É claro que você só vê aqui no TVR Auto. E com promoções, é sempre com diferenciais também. Por exemplo, meu carro quebrou, fui comprar a peça em outro lugar. Você instala, Cléber? Lógico, sem problema nenhum. Viu só? Bom demais, não é mesmo? De repente você encontra uma promoção por aí, vem para cá e instala. Ou se preferir, e também tem várias outras marcas de peças aqui que você pode adquirir na loja e eles instalam para você. E tem mais um diferencial na questão do horário. Como é que funciona o agendamento noturno? A gente trabalha até as 20 horas com o agendamento noturno. Ligou, agendou, pode vir. Então não tem desculpa com o horário aqui. Olha só, vamos passar o telefone para o agendamento. E o endereço? Rua Maria Vitória, 225, Júlio de Mesquita. Tudo para o teu carro, via Lopes. Estou na Américos de Cavalho para falar da Faro Vistorias. É fácil encontrar. Descendo a Avenida Américos de Cavalho, lá embaixo, você tem a rotatória, a Praça Berlim, que todo mundo conhece. E a Faro está aqui, no número 200. A gente vai conhecer essa empresa agora. Vem comigo. Estou ao lado do Alexandre, da Faro Vistorias, para falar de um assunto importante. A vistoria, para você que vai comprar ou vender um carro. Isso é importantíssimo. A Faro tem o melhor preço, é isso? Isso, o melhor preço de Sorocaba e região. E eu vou falar da importância da vistoria, porque você tem vários tipos de vistoria. A vistoria cautelar, a vistoria automotiva e também a vistoria móvel, que é feita aí. Ou na sua empresa, você que comercializa carros, ou até mesmo no seu local de trabalho, na sua casa. Fica tranquilo, gente. Isso mesmo. Vai comprar um carro, a pessoa vai comprar um carro. É feita a vistoria, ela fica tranquila com a procedência do carro, se o carro não tem sinistro. Isso, isso mesmo. Se o carro não é produto de roubo, tem alteração no chassi. Leilão, leilão. Ou leilão. Tudo isso deprecia o valor do seu carro. Mas se você tem a tranquilidade de passar pela Faro, de conferir se está tudo em ordem, e é uma empresa licenciada. Isso, nós somos uma empresa credenciada pelo Detran. Isso é importante. Quando você for comprar um carro, ou vai trocar o seu carro por um outro, tem que passar pela vistoria, você pode escolher a empresa que vai fazer a vistoria. E o menor preço de Sorocaba e região, como disse o Alexandre, está aqui. Quanto? Menos de R$70,00. Por menos de R$70,00 você faz a vistoria do seu carro. Então venha conversar com ele, você logista, venha fazer um bom negócio aqui com o pessoal da Faro, que já atende dezenas de lojas em Sorocaba. E você que é um consumidor, um público que compra o carro e quer vender o seu carro, com um amigo, com um parente ou na loja, venha também para cá. A Faro Vistorias está aqui na América de Carvalho, número 200. Isso. E quem quiser tirar alguma dúvida, pode ligar. 3359-6614. Menor preço garantido por ele, menos de R$70,00, só na Faro Vistorias. Venha. Venha. Estamos novamente na Garagem das Carangas. Desta vez está rolando o Encontro das Tribos. São 2.200 metros de área coberta, com tudo de melhor para você. Tem estande de adesivo, de roupas, de antiguidades. Muita coisa legal personalizada também, roupas, canecas personalizadas da Garagem das Carangas. Tem tatu, tem shopping gelado, tem barbershop. Além das bandas incríveis, tivemos aqui o Elton Lee e a banda Rock Station. Vai tocar daqui a pouquinho, com certeza, com um show fantástico que você vai adorar. E o programa de hoje tem o oferecimento de Defa Smart Chad. E sempre tem novidade aqui na Garagem das Carangas. Estou com o seu José Simonetti aqui do meu lado, que é proprietário deste carro incrível. Fala para a gente o nome do carro e como você fez para ele chegar ao estado que ele está hoje. Foi muito tempo de restauração? Como foi, seu José? Esse é um carro, a marca dele é Whippet. 96A é o modelo. Ele é um carro 1928, modelo 1929. Ele foi fabricado em Ohio, nos Estados Unidos. E essa fábrica faliu em 1931. Então é uma espécie rara de automóvel. Esse carro está comigo há uns 13, 14 anos. E eu demorei uns 10 anos, 10 anos e meio, na verdade, restaurando esse carro. Ele veio assim, razoavelmente bem. Mas é um razoavelmente bem que faltava muita coisa ainda para ele estar em ordem, para poder andar com ele e botar num evento como esse. Eu procurei restaurar o que eu não tinha de peça. Ou eu busquei, que no Brasil não tem. Eu consegui no Canadá, consegui na Espanha, algumas coisinhas. E as outras foram feitas mesmo, manufaturadas como restauração e não como reforma. O que é mais difícil. A pintura dele, por exemplo, essa cor aqui, você manteve e teve que fazer alguma coisa? Como é que foi? Isso é legal você perguntar. A cor é original. Agora, a tinta, obviamente que não. Ela chama a PU, poliuretano, uma tinta moderna, das melhores que hoje tem no mercado. Mas eu mantenho a cor. Porque eu não consigo mais uma tinta da década de 20, né? Então, nesse sentido. Mas a cor é original. Muito obrigada. Você que não veio para a Garagem das Carangas, no Encontro das Tribos, com certeza perdeu. Então, venha para o próximo encontro, que com certeza terá novidades. Terão carros como esse daqui, expostos, que vale a pena você vir conhecer. Porque tem carros incríveis. Quem é amante de carros antigos? O caminho certo é a Garagem das Carangas. E aqui na Garagem das Carangas não pode faltar DEFA Smart Charge. O Bronzato e o Dilson estão aqui do meu lado. Eles entendem tudo. Vamos explicar para você como é que funciona. Bem, o Smart Charge é um carregador de baterias multifuncional, né? Você pode aplicar no seu carro, na sua moto, jet ski e tudo mais, se você tem à vontade. É um carregador flutuante, então ele nunca vai sobrecarregar a sua bateria. É um carregador que tem 5 anos de garantia e serve para a família toda. É um toque, ele está carregando a bateria, seja nela o que for. É bem interessante, bem legal para você na sua casa. Dilson, é IP65, né? Explica para o pessoal. Na verdade, esse grau de proteção permite ao usuário que tenha contato com água. O aparelho é resistente à água, como a maioria dos celulares estão saindo hoje em dia. Para quem quer adquirir um carregador da DEFA Smart Charge, como é que faz? Bem, eles podem adquirir pelos canais eletrônicos, né? Aqui mesmo na Garagem da Caranga também é o ponto de venda. Algum telefone para contato? Claro, é o 15-3325-3525. 15-3325-3525. É DEFA Smart Charge. Hot Custom Jimmy Creation é o nome. E o próprio Jimmy está aqui do meu lado, vai falar para você um pouquinho mais como é que funciona para customizar uma moto, Jimmy. Se eu tenho uma moto, eu posso customizar qualquer uma? É possível de customização ou não? Basicamente, qualquer moto pode ser customizada. Nossa especialidade é há 22 anos trabalhar com Harley Davidson. Motos customizadas. Desde Harley Davidson até as japonesas Custom, nós trabalhamos. Somos especializados. Motos, demais tipos de motos, são mais raras de aparecer para customizar. Mas quando vem, é bem-vinda também, motocicleta é sempre bem-vindo, qualquer que seja o estilo dela. Nós temos diversas imagens aí das motos que você já customizou. Afinal de contas, 21 anos foram muitas motos. Qual que foi a mais bacana para customizar, o que você achou de diferente durante essa trajetória toda da sua carreira? Olha, cada projeto é, para mim, super gratificante. Cada projeto é único. Nunca sai uma coisa igual a outra. É isso que eu acho legal. O meu trabalho não é cotidiano. Não existe um cotidiano no meu trabalho. O cliente chega lá com a Harley dele, normalmente original, às vezes até customizada, e quer repaginar, quer remodelar. E vamos lá. O cara chega e fala de mim, eu não sei exatamente o que eu quero. Cria. Cria uma moto agressiva, uma moto dark, escura, uma moto mais reluzente, mais brilhante. Enfim, o cara tem já a sua característica, tem o seu gosto. Ele me joga essa ideia. Eu capto mais ou menos o que esse cara gosta, crio o projeto para o cara e jogo para ele. Aí ele fala, putz, é isso. Ou não, não é isso. Não quero outra coisa. Então vamos redesenhar isso daí. Mas cada trabalho para mim é super gratificante porque é único, né? E aí eu posso mostrar o meu trabalho para todo mundo. O legal da customização é que é exclusivo, né? Como você mesmo falou, cada projeto é único. E quem está nos assistindo e tem vontade de customizar, como é que faz? Qual o seu endereço, seu telefone, como eu faço para entrar em contato com você? Hoje em dia eu estou situado na rua Gomes de Carvalho, em São Paulo. E espero a visita de quem puder estar lá em São Paulo, na Zona Sul, Vila Olímpia, rua Gomes de Carvalho, 577. O telefone de lá é 11-592-3685 e o site é hotcustom.com.br. Consumindo sua moto também. É claro que na garagem das carangas, no encontro das tribos, não poderia faltar o coreano com o sumac maravilhoso. Gente, isso daqui é um misto, carne com shimeji. Já dei uma mordida porque eu não resisti. Mas tem também um misto que vem carne, shimeji e frutas. É maravilhoso, um mais gostoso do que o outro. Você do outro lado da telinha, fique com água na boca e venha para o próximo encontro aqui na garagem das carangas. A Alessandra Faria também veio para a garagem das carangas hoje no encontro das tribos, mas não é a primeira vez que ela vem e ela discute muito, não é mesmo? Sim, já é a segunda vez. Eu vim a primeira vez, eu amei. É um ambiente muito gostoso, uma música boa, comida, as pessoas. Aí eu me encantei e voltei hoje, né? Um ambiente muito familiar, né? Gostoso para vir com amigos, com a família. Sim, isso é verdade. O ambiente é muito familiar. Traz a família. Na próxima vez eu vou trazer a minha família. A criançada, tem um lugar para a criança brincar. E é muito gostoso isso. É um clima, uma energia muito boa, uma energia muito positiva. Só gente bacana. A garagem das carangas, a diversão é garantida. É claro que não poderia faltar Alemão Shopping aqui na garagem das carangas. no Encontro das Tribos. E esse é um Shopping Pilsen maravilhoso. São vários tipos. Eles vão com a carreta, com 12 tipos até o seu evento. Você tem que contratar porque é fantástico, vale a pena. Na garagem das carangas sempre tem. A garagem das carangas também participando do Encontro das Tribos na garagem das carangas. Para quem não sabe o que é, gente, são gravações feitas no metal, é isso? Então, são gravações feitas com martelo e buril em qualquer, em vários tipos de metais. Então, geralmente eu trabalho bastante com alumínio, né, com essa customização de carro, moto, e também já trabalhei com a sinox, armamento e tal. Eu já vi você fazendo em manopla, né, de moto, também em fechadura de carros. E essa peça aqui é o que é? Isso aqui é uma tampa do filtro de ar de uma shadow. Muito bacana. Então, na verdade, qualquer peça de metal é possível você fazer essa gravação aqui. Você esculpe, na verdade, né? Sim, é praticamente esculpido mesmo. O Itália é bem profundo, em alto relevo mesmo. É um trabalho muito bacana. E se você quer um trabalho estilizado, assim, na sua moto, no seu carro, é só entrar em contato através do telefone. 981-33-0893. Personaliza também. Assador é o nome, gente. O churrasco dessa menina é top demais. O que é isso? Tem batata doce assada, carne de primeira, cebola assada. E tudo isso você encontra aqui nos Encontros da Garagem das Carangas. Hoje, Encontro das Tribos, com tudo de melhor pra você. Quais carnes você trouxe aqui hoje? Hoje nós temos assado de tira, que acompanha com batata doce, farofa, molho da assadora e pão da assadora. E também tem a cebola com a linguiça na brasa e molho, farofa e o pão também. Molho de pimenta verde. Molho de pimenta verde. O molho que eu criei é o molho da assadora. Viu só? Que chique! A assadora e telefone pra contato. É 015-99-104-1404. A assadora, aqui na Garagem das Carangas. E aí, você perdeu a Garagem das Carangas no Encontro das Tribos? Não fique triste! Daqui a 15 dias tem mais um no dia 29 de abril, mais um sabadão maravilhoso, a partir das 11 horas, com entrada free e tudo de bom que você já conhece aqui na Garagem das Carangas. Esse vai ser um especial Garagem Quiz, né Silvio? Exatamente, dia 29 agora, nós vamos ter especial Quiz, brincadeiras com você de conhecimento. Vem pra cá, vem brincar, vem curtir e leva a prêmio no final. Garagem Quiz, Encontro do Conhecimento com muita brincadeira. Um quiz realmente sobre carros antigos, notas antigos. Acertou? Ganhou! Participe, vem pra cá, Garagem das Carangas. Que pena! Acaba agora mais um Garagem das Carangas com o Encontro das Tribos. Mas, daqui a 15 dias tem mais um. No dia 29 de abril, tem Garagem das Carangas Quiz. Gente, Encontro do Conhecimento. Esse vai ser top, com muita brincadeira, com muitos prêmios. Então, você não pode ficar de fora. A partir das 11 da manhã, no dia 29, é o Garagem Quiz Encontro do Conhecimento. Vem! Este foi o seu TVR Alto. Se você perdeu, não fique triste. Nos acompanhe nas redes sociais, no Facebook e também em nossos vídeos lá no YouTube. Lembrando que o nosso programa passa todos os dias, às 9 da manhã, às 2 da tarde e à meia-noite. É o seu TVR Alto. Vique sempre ligadinho na gente. Vique sempre ligado no YouTube.